Se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a água De ser tão solta, ter um sonho Daí então, quem sabe, alguém chega a ser Buscando em sonho, em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a rua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria nossa paz Fica, oh brisa, fica pois talvez Quem sabe, o inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te chamar E junto a mim queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse a rua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria nossa paz Fica, oh brisa, fica pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim que queira ficar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar